Um abraço especial ao meu parceiro Toninho Ferreira Aquele abraço meu irmão, essa é pra você Leonardo Nascimento ao vivo Estou cansado de te ouvir E te ver falar besteira Que não tá mais me amando Que a chama tá apagando E esse amor não tem certeza Fala logo de uma vez Que tem outros sentimentos E que deita do meu lado Que faz amor comigo Outro no pensamento Se não quer mais me amar Eu não posso te obrigar Porque não sou o seu donto Se não quer o meu amor Implora o seu não vou Eu prefiro o abandono Se quer me deixar, me deixa Se quer ir embora, vá Se não me quer, não me queira Vai seguir o seu caminho Que eu fico aqui sozinho Sem esquentar a cabeça Se quer me deixar, me deixa Se quer me deixar, me deixa Se quer ir embora, vá Se não me quer, não me queira Vai seguir a sua estrada Que eu vou fazer de conta Que te amei de brincadeira Estou cansado de te ouvir E te ver falar besteira Que não tá mais me amando Que a chama tá apagando E esse amor não tem certeza Fala logo de uma vez Que tem outros sentimentos Que tem outros sentimentos E que deita do meu lado Que faz amor comigo Outro no pensamento Se não quer mais me amar Eu não posso te obrigar Porque não sou o seu donto Se não quer o meu amor Implora o seu não vou Eu prefiro o abandono Se quer me deixar, me deixa Se quer ir embora, vá Se não me quer, não me queira Vai seguir o seu caminho Que eu fico aqui sozinho Sem esquentar a cabeça Se quer me deixar, me deixa Se quer ir embora, vá Se não me quer, não me queira Vai seguir a sua estrada Que eu vou fazer de conta Que te amei de brincadeira É Leonardo Nascimento ao vivo É pra se apaixonar